O programa multimídia é diretamente da nova sede da Unicred Cariri, aqui no Juazeiro Open Mall. Você que é cooperado e que não veio, venha pra cá. Você que é profissional da área de saúde, quer conhecer o sistema cooperativista, também está convidado. E a Unicred chega aos 18 anos em grande estilo. E quem vai falar um pouco a respeito pra gente é o Gilvânio Pinheiro. Ele que é supervisor administrativo. Gilvânio, todo mundo de parabéns hoje, os cooperados, os colaboradores aqui, Juazeiro também de parabéns, né? Tudo bom, Gilvânio? Tudo bem, Marcelo. Toda a equipe está de parabéns. A Unicred hoje está com uma estrutura muito boa. É um sonho de toda a equipe, já há algum tempo que a Unicred vem se preparando para este momento. E hoje à noite a gente concretiza esse sonho, um espaço maravilhoso, uma estrutura que dá pra atender o nosso cooperado, que dá pra dar um espaço legal para os nossos colaboradores e proporcionar uma segurança, um conforto para o cooperado, para quem vem visitar a Unicred. E agora, com certeza, daqui pra frente, o nosso intuito é crescer cada vez mais, que todas as pessoas possam realmente sentir a vontade que a casa é de todos os cooperados. Isso é muito legal, porque antigamente existia uma certa timidez, digamos assim, até pelo próprio espaço, localização, mas agora está tudo no seu devido lugar. Com certeza, a inauguração da nova sede é um divisor de água para a Unicred. A partir de agora, com certeza, a fase vai ser outra pra gente. A gente vai aparecer mais. A região do Cariri vai poder conhecer um pouco mais do que a Unicred, do que a Unicred tem pra oferecer. Muitos benefícios. Venha você também conhecer e fazer parte da família Unicred. Pra todos os profissionais de saúde que têm condições de fazer parte dessa família. Todos os profissionais da área de saúde e também funcionários de empresas que são cooperados com a gente também têm esse acesso à Unicred Cariri. Então a gente espera todos que possam conhecer o nosso espaço e desfrutar de tudo que a gente tem pra oferecer. E pro cooperado que ainda não veio, venha pra cá. A gente tá esperando, é só vir. Venha pra cá. Obrigado, Giovanni. E parabéns pela noite, pela também organização, que eu sei que você tem muito ajudado em todo esse processo. Parabéns. Sucesso. Obrigado, Marcelo. Fique ligadinho. Programa Unicred, diretamente da Unicred Cariri, pra você. Nova sede no Juazeiro Open Mall. Não saia daí não. Fique ligado. Saudade do beijo do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. E é tão difícil ficar sem você, e o seu amor é gostoso demais. Paz, meu cheiro me dá prazer, enquanto estou com você, estou nos braços da paz. O programa multimídia é a inauguração da nova sede da Unicred Cariri, não é? Super cobertura pra você. E ao meu lado, o Antônio Becadino, ele que é gerente de negócios aqui da Unicred. Antônio, uma grande festa, não é mesmo? Tudo bem? Maravilhosa, maravilhosa. Só temos a agradecer a presença dos nossos cooperados, Marcelo. Foi assim, é indescritível você ver o que nós tínhamos, né, e o que a gente tem hoje. Isso aí é fruto de muito trabalho, fruto de muita dedicação. Eu acho que todos nós estamos de parabéns, os cooperados, dirigentes, todos nós. Todos ganham, né? Todos ganham, todos ganham. Maravilha. Eu quero parabenizar também vocês por esse evento maravilhoso, pontualíssimo. Tudo de muito bom gosto, viu, Antônio? Realmente foi. Você pode... não imagina como foi o trabalho que nós tivemos pra isso. Mas tivemos agora a responsabilidade, né, de apresentar o melhor possível. E muito do que a gente fez foi improvisado, por incrível que pareça. Foi muito bom. E vi também a satisfação dos cooperados, né, que estiveram aqui. Parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Todos eles ficaram satisfeitos. Só recebemos elogios. Muito bom. E a Unicred é do povo caririense. Valeu, obrigado. Boa noite, amigo. Obrigado, boa noite também. Fique ligadinho, o programa multimídia é pra você na telinha da sua, TV Verde Vale. Não saia daí, não. Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não sou Que falta eu sempre te tenho bem Que falta me faz um manchador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não sou Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chagol pra mim O meu jeito é assim Que alegre o meu viver Que falta eu sempre te tenho bem O programa multimídia é diretamente da nova sede da Unicred Cariri, mais conforto, mais espaço, melhor atendimento E uma localização privilegiada E quem pode falar bem dessa localização é o Antônio Moura Ele que está à frente do Hiper Bom Preço Antônio, é um prazer tê-lo no programa multimídia Uma grande parceria, um grande vizinho aqui E vem a brilhantar o Shopping Open Mall Tudo bom, Antônio? Tudo bem, Marcelo Realmente é muito bom, Marcelo A gente tem mais um parceiro A gente tem mais uma opção do cliente a vir à loja Então ele está, como você bem falou Bem localizado No estacionamento Onde você não paga por esse estacionamento Então o cliente que vem aqui no nosso Hiper Bom Preço Ele também vai ter mais uma opção De vir aqui no nosso parceiro Que é a Unicred Então assim, Marcelo Além, a cada dia o nosso estacionamento A cada dia o shopping Ele tem mais atrativo Ele vai ter mais opções para o cliente E isso é só mais um início, Marcelo Isso é mais um início Futuramente teremos novas instalações E o Hiper Bom Preço contribuindo O Hiper Bom Preço sempre presente O Hiper Bom Preço sempre oferecendo preços baixos todos os dias E eu estou muito feliz, Marcelo Muito feliz de estar aqui E com você também, Marcelo Que é um parceirão nosso Maravilha E a gente agradece o carinho de sempre Lembrando ao pessoal que está nos assistindo Tem ciclocesc junto com o Hiper Bom Preço Programa multimídia com toda essa cobertura Logo, logo, dia das mães Vamos movimentar essa região aqui, não é, Antônio? Isso, Marcelo A gente vem movimentando A gente vem crescendo a cada dia As vendas aumentando E eu digo mais uma vez, Marcelo Você que não conhece o Hiper Bom Preço Vem nos visitar E você que conhece, estou sempre disposto A loja aberta às 8 da manhã até às 22 horas Com preço baixo todo dia Que é a nossa política É a nossa missão De oferecer o melhor preço Melhor variedade E melhor comodidade A cada dia a gente vem crescendo, Marcelo E eu estou muito feliz Com a parceria com você, Marcelo Na multimídia Com a parceria com os nossos fornecedores Que estão chegando aqui Com os nossos contribuintes Estão muito feliz, Marcelo Muito feliz Muito bom E agora com os doutores Os médicos cooperados da Unicred Que vão estar aqui mais facilmente Porque vem fazer o serviço de banco Já faz o mercado Aí compra, Marcelo Vai lá no Bom Preço Vai e compra Ele vem pagar de manhã Ele compra no Bom Preço Ele vem pagar à tarde Ele compra no Bom Preço Ele vem pagar à noite Ele compra no Bom Preço, Marcelo Maravilha Então é mais uma opção Muito feliz Lembrando O relacionamento não paga O Hiper Bom Preço Para entrar não paga Agora quando compra, Marcelo Tem que pagar Mas paga com preço baixo Todo dia, Marcelo Todo dia Valeu Obrigado Antônio Parabéns, sucesso Obrigado Obrigado a você, Marcelo Sempre nosso parceiro, Marcelo Muito feliz, tá, Marcelo Parabéns você também Fique ligadinho Programa o time Diretamente da nova sede Da Unicred Cariri No Juazeiro Shopping Open Mall Venha pra cá você também De tanto levar Flechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tava Te tiro ao álvaro Não tem mais onde Floriar Tava De tiro ao álvaro Não tem mais onde Floriar De tanto levar Flechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tava De tiro ao álvaro Não tem mais onde Floriar Tava De tiro ao álvaro Não tem mais onde Floriar O teu olhar Mata mais do que Bala de carabina Que é peixeiro estriguina Certo ao álvaro E tem mais onde E tem mais onde